Oi gente, me chamo Bárbara Brasil e hoje eu trouxe pra vocês a parte 2 da Baby Glitter que vocês amaram. Aqui a gente já tirou o nosso molde e eu vou iniciar o meu lixamento. Então, faço o primeiro com lixa manual, lixamento de ponta e linha lateral, bem alinhadinho, o que é um lixamento mínimo, já que a gente fez no molde F1. Então, já consigo uma simetria bem perfeita em ponta e lateral. Agora, a gente já vai pro lixamento da espessura, com uma broquinha de tungstênio e a broquinha bem inclinadinha, eu venho alinhando toda essa espessura. Deixando ela bem naturalzinha e bem fininha, mostrando que a gente pode ter um alongamento natural sem perder estrutura. Agora, a gente vai fazer o lixamento da parte de baixo. Tô utilizando uma broquinha de cerâmica, onde eu faço o lixamento nas duas rotações. Rotação pro lado direito e depois rotação pro lado esquerdo, pra minha broquinha não escapar. Limpo também lá próximo da pele. Broquinha sempre bem rápido em movimento pra não esquentar a unha da cliente. E agora, a gente vai fazer o acabamento na área da cutícula. Eu tô utilizando uma broca diamantada. E aqui, gente, eu precisei pegar uma de tungstênio pra tirar a rebarbinha mais grossa e deixar o acabamento bem perfeito. E agora, já é a hora da finalização com o nosso top coat maravilhoso da Volha. Me conta aqui se você gostou. E se você gostou, eu já quero te convidar pra participar do meu grupo VIP, onde eu te envio dicas exclusivas todos os dias gratuitamente. Só digitar aqui embaixo eu quero. Eu te espero por lá.